A tua bênção lembrou de uma pessoa da tua família tirando carteira e não consegue passar. Deus dá a carteira daquela pessoa. Vem. Cadê a outra pessoa? Ela levanta a mão com fé assim, irmão. Levanta a mão e já pegou na bênção. Quer a vitória? Não levantou. Vem. Uma irmã aqui, irmã. Tua perna direito dói demais. Você pisou na obra de macumbaria. Nenhum local da obra da macumbaria, né, irmão? Senão a pessoa fala, ah, eu não pisei na macumba. Nenhum local da obra da macumbaria. Vem, irmã. O Espírito Santo de Deus me revela que uma irmã, nesta revelação, uma pessoa trabalha por conta na sua família ou está prosperando o trabalho daquela pessoa. Ainda não? Cadê esta pessoa? Vem, irmã. Vai receber a bênção. Bate as palmas bem fortes para Deus. Duas pessoas aqui, irmão. Você ia começar a ter uma dor forte. Presta atenção nesta revelação. Você ia ter que fazer cirurgia de pedra na vesícula. Jesus te cura. Quer a vitória? Um irmão e uma irmã aqui, ó. Quer a vitória? Ainda não? Cadê o irmão na revelação? Vem. Cadê a irmã aqui, ó? Não negou a tua mão. Ia começar uma dor forte. E quando eu fosse com o médico, o médico ia marcar um exame e a cirurgia de pedra na vesícula. Está começando essa pedra na sua vesícula. Não negou a tua mão. Vem, irmã, receber. Bate as palmas bem fortes para Deus. Aqui tem uma irmã, uma pessoa, pediu oração para você, irmã. E Jesus já curou aquela pessoa. Cadê essa irmã? Uma pessoa doente pediu para você orar. Quer a vitória? Vem, irmã. Recebe a bênção. Pode receber, irmã. Também recebe. Aqui entre nós, irmão, sete pessoas têm enfermidade no teu sangue. Cadê essas pessoas? Vem. Enfermidade no sangue. Vem. Quer a bênção? Vem. Tem mais quatro pessoas ainda. Enfermidade no sangue. Pode receber, recebe. Tem mais um irmão ainda. Não levantou a mão. Vem. Pode vir também. Cadê? Duas desse lado. Quer a vitória? Não levantou a mão. Duas pessoas desse lado. Enfermidade no sangue. Não levantou? Vem. Cadê a outra pessoa aqui? Cadê a irmã? A revelação? Bate as palmas bem fortes para Deus. Graças a Deus. E uma igreja de pé. Vamos ajudar a obra de Deus.